Fala grande, sem luz! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja bem-vindo a essa série especial de vídeos aqui que eu tô fazendo. E se você não me conhece, tá chegando aqui pela primeira vez, né? Seja muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Saiba que é um prazer imenso ter você aqui nessa página, né? Que é considerado o maior canal falando sobre a temática da iluminação cênica aqui na internet. Ela já existe desde 2015 e pra mim o maior renome tá falando com você. Então eu quero pedir uma gentileza, né? Já começando aqui o vídeo, já sendo pidão aqui. Deixa seu like, tá? Que é muito importante pro canal. E também ativa as notificações. Essa série que eu vou tá colocando aqui, você vai receber no seu e-mail, você vai ser avisado toda vez que sair um vídeo novo dessa série. Que tem aqui, acho que tem 16 vídeos aqui que eu vou tá falando quanto a questão do arsenal da iluminação. Já já eu vou explicar o que que é isso. Se você tá chegando agora e você tá entendendo agora o que é. Só pra você poder entender um pouco mais a respeito disso, tá? Então, olha, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa a notificação. É muito importante também, né? Você tá fazendo isso porque eu sei que tá chegando pra você e que isso aqui tá sendo bem interessante. E pra dar também continuidade a todo esse material que eu tenho. E uma coisa que eu sempre falo, né? Se você tiver alguma sugestão, me manda. Entre em contato comigo pelas redes sociais. As redes sociais estão todas aqui embaixo do vídeo. Aliás, também aqui vai ter... aqui vai ter... O curso de iluminação cênico online pra você conhecer o que é e por quê. Agora, falando um pouquinho desse arsenal da iluminação, né? O que é isso, né? O arsenal da iluminação, ele nasceu com o intuito, né? De tá trazendo informação técnica sobre o curso de iluminação cênico online. Esse curso, ele veio, né? Numa época bem tumultuada, né? Esse período de pandemia que nós passamos. E quando eu fui colocá-lo dentro da estreia... Tem um assunto muito interessante aqui, Celos. Quando eu fui colocar, né? Pra venda ali, o primeiro dia que eu abri, foi bem nesse período. Então, eu tive que prorrogar um pouquinho dentro do prazo que eu já tinha estipulado. Já tinha algum tempo, mais de seis, sete meses que eu já tava preparando o curso pra colocá-lo. Tanto aí, quando chegou o período da pandemia, eu já estava com 80% dele dentro da plataforma online. E o que aconteceu? Sabendo que o nosso setor tava bem complicado, e muitas vezes não poderiam adquirir o curso, né? Porque ele é um curso que é vendido. E o que eu fiz? Eu criei o Assinal da Iluminação. Então, eu trouxe fragmentos do curso de iluminação cênica online pra estar discutindo. E com isso, né? Contribuí com a minha parcela também, né? De solidariedade junto aos meus colegas, junto aos profissionais de iluminação. Cresceu tanto, mas cresceu tanto o Assinal. Ele foi a primeira websérie falando sobre a questão da iluminação cênica no Brasil. Antes disso, não se existia, né? Eu sou primordial em muitas coisas dentro da internet. Então, se você tá chegando agora, sinta-se à vontade pra ler todo o meu material. Você vai ver que é um material muito diferente do que você tá acostumado. E é o que eu chamo de iluminação cênica moderna. Então, a gente pega a iluminação cênica mais tradicional, tem ela como base, só que aqui eu troco de uma maneira diferente. Porque pra mim, dentro da internet, todos nós somos iguais. Eu posso, sim, ser o professor do curso, eu posso ser o organizador do curso, porque precisa, tá? As decisões, elas precisam ser, né, verticais. Porém, o conhecimento, ele é horizontal. Aí, aqui tá a grande diferença do curso de iluminação cênica online. E é isso que eu vou estar trazendo pra você em todos esses episódios que eu vou estar abrindo aqui pra você do Assinal da Iluminação. Beleza? E, pra mim, é uma honra muito grande estar trazendo tudo isso. São, como eu falei, tem 16 episódios que eu contei. Por quê? O último Assinal que eu fiz, que foi o quinto, que já tem alguns meses já do dia que eu estou gravando isso, foram praticamente oito horas de uma imersão. Ele foi a primeira imersão que existiu na internet também, acerca do que diz respeito à iluminação cênica. Então, eu trouxe em pequenos episódios aqui pra ficar mais fácil pra você acompanhar. Então, eu peguei o que era principal dessas oito horas e consegui trazer em 16 vídeos aqui pra você. 16 vídeos, seu Luz. Então, vai ser lançado um por semana. Você vai estar vendo aqui um por semana. Por isso que eu falei, ativa as notificações pra você estar recebendo. Que são informações, assim, que você já vai sair daqui e já vai poder utilizar. Então, eu vou fazer diversas abordagens, diversos segmentos, pra mostrar pra você o que é iluminação cênica moderna. O que é você poder trabalhar com diversos segmentos, porque o nosso setor é multidisciplinar. Beleza? Então, se ele é multidisciplinar, então tem muitas coisas a serem estudadas. E é isso que a iluminação cênica vem trazer pra você. A iluminação cênica moderna, juntamente com o arsenal da iluminação. Beleza? Bom, então, sem mais aqui enrolar, né? Enrolar não, são informações que são necessárias, na verdade. Hoje você vai estar vendo o primeiro vídeo. O primeiro vídeo, eu vou trazer aqui um pouquinho do que eu penso, né? A respeito de alguns profissionais que fizeram com que a gente chegasse no que eu chamo de questão de como se pensar a iluminação cênica que nós temos hoje em dia. Então, existem três grandes profissionais que é o Apia, Crade e o Svoboda, que eu quero estar trazendo aqui um pouquinho deles, né? Diante de todo esse assunto aqui, pra poder fazer com que você compreenda um pouco mais o que é isso. Com que você compreenda que tudo isso que nós temos hoje em dia não veio do nada. Ele tem um propósito, ele tem um porquê de existir. Beleza? Então, quero te convidar agora. Bora iluminar o mundo. Bora iluminar aqui agora, conhecendo muito mais sobre esses três grandes profissionais. Beleza? Então, olha, pode estar deixando o seu like aí, se inscreve no canal e vambora lá pro vídeo. Bora, bora, bora iluminar esse mundo aí. Bora, bora! Se alguém pergunta pra você se apresentar, sem dizer a sua profissão, sem dizer que você é iluminador, sem dizer que você é técnico, montador, etc. Como você descreve? O que você faz? O que você faz? Como você descreveria isso? Esse é o primeiro exercício que eu quero que você entenda a questão da profissão. Já, já você vai entender o porquê. Esse é o primeiro exercício que eu gosto de abrir com ele, porque eu vou te mostrar o que é a amplitude que é a nossa profissão. Então, antes disso, eu quero que você responda isso. Sem dizer qual é a sua profissão. Como você responde? O que você responde quando te perguntam, ah, Lê, mas o que você faz? Eu quero que todos vocês que estão aqui no chat, se quiserem escrever no chat, fiquem à vontade também. Como é que você se apresenta, sem dizer a sua profissão? Como que é? Você não pode falar. De maneira alguma, você pode falar assim, eu sou iluminador, eu sou eletricista, eu sou isso, eu sou aquilo. Nada disso. Como você descreve, fazendo com que a pessoa, né, se interesse um pouquinho por aquilo? Bem, pode ter escrevido aqui no chat se quiser, não tem nenhum problema, conforme eu falei. Só vai ter alguns segundos aqui de delay. Não tem nenhum problema quanto a isso, né? Não tem nenhum problema, só vou tomar um marco quanto você descreve aí. Bem, como você descreve tudo isso? Como? Conta pra mim. Conta pra mim aí como que você descreve isso. E tem uma coisa que é muito interessante, que eu vou estar mostrando agora aqui pra você. Eu vou estar mostrando pra você como que eu descrevo, né, quando me perguntam sobre o que é, né, o que eu faço. Eu sempre falo o seguinte, eu sou um profissional, né, que ajudo profissionais e empresas a compreenderem melhor sobre o universo da iluminação cênica. É isso que eu faço. Então, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô descrevendo de uma maneira simples, direta, ó, o que que eu faço? Eu ajudo profissionais e empresas a compreenderem melhor sobre o universo da iluminação cênica. Não é isso que eu faço? Não é isso que eu faço? Olha que interessante isso, né? Ainda tem mais, ainda tem mais. Depois eu descrevo ali, se você entrar no meu site, todo quanto é material que você vai ver meu, você vai ver esse tipo de descrição, se não for algo parecido com isso. Por que que é importante a gente saber disso, tá? Deixa eu te explicar aqui o porquê que eu tô fazendo isso com você. Você viu que eu fiz toda uma abertura. Nós já estamos aqui em, praticamente, deixa eu ver aqui, desde que eu comecei 40 minutos, eu fiz toda uma abertura, né, aqui, dessa emissão com 40 minutos. Você pode ver que em nenhum momento eu me apresentei pra você. Eu sei que talvez você esteja me vendo aqui há pouco tempo, talvez você esteja me vendo pela primeira vez. Mas você viu que até o momento eu não falei pra você meu currículo? Você percebeu isso? E você percebeu a tensão que você teve até o momento? Sem eu precisar falar meu currículo? Você percebeu? E isso daqui que eu tô fazendo agora com você, eu tô descrevendo o meu currículo. Tô descrevendo. Não de uma maneira como você tá acostumado. Então, é uma forma que eu já falo pra você. Quando alguém perguntar pra você o que você faz, não fala, não fala assim, ah, eu sou iluminador, eu sou... Você fala assim, ah, eu estou aqui pra... É que nem eu falo às vezes, né, eu... Ah, eu tenho uma profissão que eu ilumino a vida das pessoas. Às vezes eu respondo isso, eu juro pra você. Eu tenho um trabalho, né, eu tenho um trabalho também em Sistema CLT, né, que eu, enfim, não venho ao caso aqui citar a empresa. Mas, enfim, e quando eu fui passar nas chamadas dessa empresa, que eu fui ter entrevista pessoal, quando ela me perguntou assim, que ela perguntou assim pra mim, ah, você é técnico? Foi uma pergunta, você era técnico iluminador? Eu juro, a pessoa que tava me entrevistando, perguntou, né, assim pra mim, você é técnico iluminador? Eu virei e falei assim pra essa pessoa. Nunca mais me esqueça disso, nunca mais me esqueço. Ela falou assim, não, eu não sou somente técnico iluminador. Eu sou um profissional que eu ilumino também a vida das pessoas. E ela abriu um sorriso, né, a pessoa abriu um sorriso ali e começou a rir um pouquinho. Ou seja, foi uma descontração que eu fiz. Foi um tipo de abordagem que eu fiz totalmente diferente. E eu gosto de trazer isso porque eu acho que falta um pouco disso nos profissionais hoje em dia. Quando vão perguntar pra você, você já quer falar currículo, currículo, currículo. Gente, eu não aguento mais isso. Por quê? Você não faz, você não é seu currículo. Você é o que você faz do seu currículo, entendeu? O seu currículo, ele é apenas pra dizer o que você estudou, o que você diz aquilo. Mas o que você faz com tudo isso? O que que você faz? Não é muito mais interessante? Vejam que interessante isso. Eu tenho certeza que você prestou muito mais atenção nisso que eu falei do que nesse currículo que eu vou te apresentar agora aqui. Ó. Esse é o meu currículo. Esse. Isso aqui é um básico, né? Se você quiser saber mais, eu tenho o meu currículo Lattes, né? Se você quiser saber mais, porque eu tenho uma veia acadêmica, né? Eu pretendo ainda estudar um pouco mais. Pretendo, não sei. Não sei se eu vou ou, mas enfim. A gente nunca sabe, né? O dia de amanhã, mas enfim. Eu gosto muito de pesquisar, gosto muito. Pretendo, sei lá, fazer. Não sei. Mas esse é o meu currículo normal. Esse é o currículo que todo mundo mostra pra você. Tem gente, então, que põe um monte de coisa. Nossa. Põe um monte de coisa assim que até cansa de ver. Porque as pessoas muitas vezes estão mais preocupadas com essa questão de estar trazendo aqui pra você. Estar trazendo muitas vezes aqui pra você o currículo dela, que é muitas vezes mais importante do que é o que ela faz com esse currículo. De nada adianta. De nada adianta, Seiluz. Eu ter um currículo desse se eu não sei o que fazer com ele. De nada adianta. Vou até voltar aqui pra você me ver. Eu vou repetir novamente. Não adianta você ter o melhor currículo do mundo. Você ser PHD em alguma coisa e você não sabe o que fazer com aquilo. Não adianta se você não sabe entender o que é o ser humano antes disso. Não adianta você ter um currículo se você não sabe pra que serve a sua profissão. Entendeu? Tá? Eu estudei fora do país. Eu tenho uma formação bem legal. Eu tenho trabalhos excepcionais. Trabalhei com tudo quanto é gênero ou artístico. Você possa estar pensando e imaginando até hoje nesses 22 anos de carreira. Só que dificilmente você vai ver eu falando isso. Se você me acompanha, você vai ver que eu dou importância ao quê? A questão do que é a iluminação. Do que ela pode trazer pra gente. Do que ela pode melhorar pra gente. É por isso que eu faço essa imersão gratuita. É por isso que eu faço questão de estar trazendo há mais de 12 anos a questão da iluminação pra que você conheça. Há 6, 7 anos trazendo vídeos. O meu canal foi o primeiro canal de iluminação cênica que nós temos no Brasil. Até então não se tinha. Não se tinha falando sobre iluminação cênica. Tinha alguma coisa falando da iluminação pra arquitetura. Mas era bem técnica. Eu vim e quebrei todo esse paradigma. E eu sei o quanto eu transformei através da internet. Porque eu não vim de uma forma toda quadrada. Toda com os moldes quadrados. Eu vim de uma forma totalmente diferente daquilo que você está acostumado. E eu sei que se você está assistindo isso. Você deve estar falando assim. Ah, o Alê é meio louco, meio doidão. Não é que eu sou louco, eu sou doidão. É que eu tenho uma visão totalmente diferente. Nós temos que conhecer a parte técnica. Nós temos. Nós somos obrigados a conhecer sim. A gente tem que conhecer o tradicionalismo. Porque se eu estou falando tudo isso hoje. É porque teve ali uma formação tradicional. Existe hoje uma formação tradicional. As pessoas que sempre falam a mesma coisa. Estão lá falando a mesma coisa há 30 anos. Só que assim, o que aquilo agrega para a gente? Agrega alguma coisa, agrega. É importante. Mas nós estamos hoje em dia numa questão que a gente chama assim. A gente tem toda uma informação hoje em dia. A gente tem uma formação para a área técnica que é extremamente grandiosa. Nós, hoje em dia, nós temos softwares. Nós temos aparelhos robóticos. Que a gente vai estar falando daqui a pouquinho aqui. Só que a gente não pode esquecer que a essência e tudo isso tem uma essência lá. Só que a gente tem que começar a pensar diferente. A gente não pode mais pensar em iluminação como se pensava 15, 20 anos atrás. Não pode. Me desculpe estar falando isso, mas isso é a pura verdade. Eu tenho que conhecer o básico. Eu tenho que conhecer. Porque tem a certa importância. Só que assim, é uma questão tecnológica. A tecnologia, ela evolui por ela. Se você pegar, por exemplo, a que eu falei agora de pouco. Você pega ali as três mulheres ali que eu citei. Todas elas datam ali do início do século XX. Virada do século XX. Ou seja, de 1890 e pouco até 2000. A gente falou ali até de 1970. De 1890 até 1970 aquelas mulheres pegaram. Veja a transformação que elas tiveram. E elas conseguiram fazer com que muita coisa se modificasse ali. Porque eu falo assim que a tecnologia é muito derivada da época que você fala. A tecnologia que nós estamos hoje em dia, ela é bem diferente de 20, 30 anos atrás. Só que assim, existe um básico. Existe uma coisa que não muda, que é a questão da essência, a parte teórica. Só que porém, hoje em dia a gente pode estar adicionando elementos que não se tinha alguns anos atrás. Hoje em dia a gente pode fazer movimentos dentro do palco. Movimento de estruturas cênicas. Simplesmente pelo apertar de um botão. Coisa que na época dessas mulheres não conseguia. Tem uma grande história bem legal, que eu vou estar trazendo aquela rapidamente. Existia um cara, se você não conhece, o Adolf Appiah. O Adolf Appiah também foi o que praticamente transmutou. Até então a ideia da luz era somente para iluminar o palco, para iluminar os atores. Era somente isso. Ele transpôs essa ideia. E o Appiah, ele tem uma presença muito importante também, que ele pegou um pouco antes, ali das três mulheres, ele pegou aproximadamente em 1880, tudo. Ou seja, quando estava iniciando a luz elétrica no teatro, ele tinha diversas ideias que não eram cabíveis para a época dele. Ele começou a criar tridimensão no palco. Ele começou a trabalhar com as óperas de Wagner. E ele foi bem criticado na época. Tanto é que ele era extremamente recluso, então ele se reclusou. Ele era completamente doidaço, doidaço mesmo. Ele tinha um problema enorme de sociedade. Ele não gostava muito disso. Isso é o que se conta das histórias dele. Porém, ele deixou livros, ele deixou muita coisa falando sobre a iluminação cênica. Porque, por incrível que pareça, o Appiah era arquiteto. Então, ele foi trabalhar dentro do teatro com uma visão de direção, com uma visão de design cênico muito grande. E foi bem interessante isso, porque ele deixou muita informação para a gente. Depois dele, veio um outro cara também que se tornou muito conhecido, que é o Craig. O Craig, dizem que eles só se encontraram uma vez. Tem um dos livros aqui que eu não vou lembrar agora. Deveria até ter separado. Mas conta a história que eles se encontraram somente uma vez e nunca se trocaram muito. E o Craig também tinha uma ideia muito além da época dele. O Craig, ele tinha as ideias de, de repente, você estar trabalhando. Os cenários entrando e saindo, entrando e saindo. Só que, para a época, para ele, era muito complicado fazer aquilo. Tanto é que muita coisa dele só foi ser feita um pouco mais tarde. Com o Svóboda. O Svóboda pegou toda a ideia que o Craig tinha e conseguiu transmutar aquilo para o palco. Com movimentações de cenários, do jeito que ele pensava. Porque, na época, era quase impossível. Porque a tecnologia não era tão desenvolvida como ele precisava. Então, é muito importante a gente entender isso. Que a profissão, hoje em dia, ela tem uma certa, um certo resquício ali de 20, 30 anos atrás. Que a gente está nesse período de transição de tecnologias. Só que a gente não pode esquecer que ela é extremamente importante para o nosso dia a dia. E aí Obrigado.